Podemos aguardar que o repórter da Rádio Antena Livre, Carlos Serrano, faça a reportagem aqui ao Intertanto de Cantas, é muita alegria, aqui no campo de Osorraia, aqui no campo do Águias de Osorraia, vive-se aqui muita emoção nesta grande vitória à passagem das meias sinais da Liga em Natal 2016-2017. Olha, tem que ver já a campo de três, uma equipa de centenheiras que podia ter de servir do jogo no campo do Águias de Osorraia, com a lutaria das grandes celebridades, é muito mais feliz. Sim, se eu devia falharmos na finalização, existe essa falha que lá está, a gente vinha preparados para isto, os jogadores fizeram homens para o Águias de Osorraia, porque fizeram o que eu pedi, é verdade que falhámos ali três, quatro, frente ao guarda-redes, eu e a equipa adversária não tenho uma oportunidade, foi de livre, tenho um lance ou dois de canto, mas tentámos, resolvemos todos os lances que apareciam na defesa, a nossa defesa teve concentrada, começámos a defender logo no ataque, o ataque também desgastou-se muito a fechar nas linhas, a fechar no meio, e por vezes chegávamos ao ataque um bocadinho cansado, mas isto é, é um futebol, mas saímos de parabéns e fez-se justiça. Carlos Rodrigues, a determinado momento a equipa de Senteiras a aproveitar muito as linhas e a equipa de Santa Justa a não conseguir acompanhar, o que é que faltou neste momento para que esta equipa de Senteiras conseguisse realmente tirar mais proveito da velocidade que tinha nas linhas? Sim, também estávamos a jogar contra uma grande equipa onde nós podíamos também dispor muito, porque o futebol deles era diferente do nosso, mas pronto, é assim, também nós podíamos desgastar, tínhamos um banco sem muita alteração, outros muito jogador, já tínhamos apenas dois, fizemos substituição para refrescar, mas pronto, agora é claro, o campo, a dimensão do campo, o campo não é, ou o campo nos favorece, porque a gente não está tão habituados, mas hoje notamos que não foi por isso que não deixámos de trabalhar e que não fizemos aqui um grande jogo. Ricardo, não sei se já sabes o resultado do passo dos negros, sei, sabe? Portanto, o próximo jogo vai ser um destes adversários, como é que tu a desvês essa partida? O importante é lá estar, eu não escolho adversários, porque quanto mais forte for o adversário, o mais forte a gente se torna, agora já esperámos que eu trouxe isso, pronto, perdemos duas vezes, mas não íamos com a equipa toda, não íamos bem, penso que agora temos a equipa já composta e estamos a trabalhar bem, o passo que vim na final da taça, uma equipa que não é o passo que a retar, claro, é o passo que passou o mais acerrido, o mais de força, pronto, é, dois adversários difíceis, mas que a gente quer até no final, se a gente quer fazer. Carlos Rodrigues, muito obrigado e felicidades para a equipa de você inteira. Tenho também comigo Tiago Beitão, o homem... Agora muito bem foi a entrevista ao Carlos Rodrigues e aqui está o homem, que marcou o golo, que levou às grandes penalidades. Aos 18 minutos o jogo marcou o golo, muito obrigado, vou também... Ora vou acompanhando aqui o repórter da Rádio Antena Livre, Carlos Serrano, o grande ausente, Filipe Rodrigues. Sim, é verdade, nós já tivemos a entrevista ao ano 3, já é conhecido ao ano 3º, de alguma forma até, acho que aqui o Partido de Santa Justa, este é o Partido de Santa Justa e o Partido de Santa Justa, e olha para o lado de nós, com a nossa entrega, com a nossa ajuda, com a nossa comunidade, conseguimos inclinar-nos ao ano 3º, que até tivermos falso em que temos conseguido. Efetivamente conseguimos chegar à vantagem, até de alguma forma, uma forma justa, e também numa fase de jogo, muito cedo, o Santa Justa vem para cima, mas acho que a melhor que tem relação a esta equipa é que individualmente deve ser, talvez, a equipa mais forte do Distintal de Nathel, no entanto, pois, coletivamente, apresenta aqui algumas... Essas turmas, às vezes, também são provenientes de mão treinada. Exatamente, eu julgo que seja isso, para o que me parece, até ser uma equipa como tem atletebols de fora, talvez seja uma equipa que treina pouco. Era isso que o seu treinador disse à frente, portanto, que era uma equipa que juntava a vir para a jogada. Exatamente, no entanto, igualmente, sem dúvida que tinham bons elementos, jogadores capazes de fazer a diferença, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista físico, e tipo muito acolhada, mas nós fomos conseguindo gerir o empate também, que não dizia, conseguimos até algumas oportunidades de voa, de alguma forma que foi grande, em que não fomos eficazes, no entanto, pronto, fomos para a loteria, que não é loteria, os penaltis, eu costumo dizer que não há loteria nos penaltis, no penalti é o resultado da determinação, da convicção e da concentração naquele momento. Fomos felizes, julgo que vencemos uma grande equipa, uma equipa muito disciplinada, é bom também dizê-lo, com bons atletas e agora vamos esperar pelo próximo. Filipe, enquanto o capitão desta equipa, como é que você se sente? Eu acho que acima de tudo isto é visível no exterior também. A nossa equipa vive muito do nosso espírito, do que nós temos aqui sem dúvida. Ela vê o fantástico de colegas, acima de tudo de amigos, e que não dão a vida, porque ninguém pede isso, mas dão apelo pela nossa vida, pela nossa aldeia. O que nós temos, e aproveito para agradecer aos nossos colegas de fora, portanto, nós cada vez somos menos na aldeia e precisamos da ajuda dos nossos amigos fora. E esta vitória, eu hoje também gostava de dedicar aos nossos colegas de equipa que fazem quilómetros para vir treinar connosco, que vêm, que têm connosco, que jogam connosco só pela nossa amizade. Acima de tudo, eu acho que é dia de nós se interesse, nos sentimos orgulhosos deles, porque sem dúvida que são dos nossos almas e são dos nossos. O 12º julho. Fantástico, mais uma vez estivemos a jogar em casa. A nossa plaque marcou presença mais uma vez. Julgo que tiveram um nível muito bom, sempre a apoiar. Ganhássemos ou perdêssemos, sabíamos que íamos ter o mesmo tratamento. No entanto, pronto, obviamente que é muito mais fácil quando se ganha. E esta vitória também é para eles. E contamos na próxima semana com o apoio de todos novamente. E já agora, porque não dizemos, dos nossos colegas e até de alguns adversários de outras fases, venham connosco, porque esta vitória acaba por ser também o resultado das dificuldades que os nossos adversários nos criaram. Junto que, no fundo, nós vamos representar o Conselho da Bandes nas meias finais. E era bom que estivéssemos todos juntos, porque por vezes somos um pouco, não direi maltratados, mas por vezes as equipas da Bandes muitas vezes têm a fama e não é isso que se passa na realidade. Muito obrigado, Filipe, felicidades para a equipa de Senteiras. Obrigado. Agora foi o repórter Carlos Serrano, para a Rádio Antena Livre, fez o reportagem. Criaram diversas oportunidades, não conseguiram concretizar, tiveram que ir para a lutaria das grandes penalidades e aí a equipa de Senteiras foi mais feliz, venceu a equipa de Santa Justa e passou às meias finais. Agora o próximo adversário vai ser ou o Seissa ou o Passo dos Negros. Ora, Carlos Serrano, para a Rádio Antena Livre, do Dispense também aqui do campo de Santa Justa. Pronto, então a meia-final vai ser Seissa-Senteiras, portanto a equipa de Senteiras, Seissa venceu o Passo dos Negros por duas bolas a zero e assim vamos, provavelmente também a Antena Livre vai estar em Seissa a acompanhar a meia-final entre o Seissa e as Senteiras. Portanto, Ricardo, foi a reportagem possível aqui no campo do Águias do Sorraia em Coço. Despera-se Carlos Serrano, já anda a todos uma excelente semana. Muito bem, Carlos Serrano, muito obrigado para as reportagens de Virgílio, através da Rádio Antena Livre, aqui na reportagem possível aqui do campo do Águias do Sorraia. Nesta tarde de festa do futebol, em que a Senteiras bateu nas grandes penalidades por quatro bolas a uma, a equipe do Águias do Sorraia e a equipe do Santa Justa. As reportagens da Virgílio aqui presente neste campo também se despedem de todos. Uma boa tarde e até a uma próxima, se Deus quiser. Obrigada. 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 Obrigada.